Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Agora! Eu tenho medo de te dar meu coração, e confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia O desgraça! O que eu faço e me despedo de você, mas depois eu trago Mas eu te falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Eu tenho medo de pensar em te perder Vai! Vai! Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Ainda você que está muito feliz Diz que é verdade Ainda você Vou chamar o meu amigo, mas como você quer cantar agora? Você quer cantar uma música? Uma é a minha mãe Não a minha mãe Eu te dou a minha mãe Boa noite.